Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente falando de política. O nosso convidado hoje aqui é o deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Hoje foi um dia cheio, nós falamos aqui, fizemos um resumo. E a novidade foi a aprovação da medida provisória importante, que define ali, que regulamenta o Mais Médicos, do presidente Bolsonaro, chama Médicos pelo Brasil. E foi uma medida provisória bastante ali, vamos dizer, emendada, e colocaram, inclusive, a validação de diploma de médico. Aprovaram o Revalida, não é só? Eles tiraram o resto e aprovaram o Revalida. Revalida. E o Revalida novo que fica, ele terá uma periodicidade, dois por ano, e poderá também ser feito através das universidades privadas. Isso é uma novidade. A faculdade teria que ter uma nota ali entre 4 e 5 do Enad, a avaliação do ensino, e muda completamente. Como é que o senhor viu esse novo projeto, esse Médicos pelo Brasil? Olha, eu acho que é acertado. Por quê? Nós tivemos um programa que trouxeram médicos cubanos para cá, que não tinha Revalida, não tinha nada. E muitos médicos bons, outros, por sinal, que alguns até ficaram... Agradaram o interior. Agradaram o interior. O que é certo, é certo. Agora, também não é justo. Nós, que somos patriotas, deixar de dar oportunidade para aqueles brasileiros que foram estudar em outros países, não dar oportunidade. Mas no Mais Médicos também tinha uma grande quantidade de médicos brasileiros formados no exterior. E formados aqui também. Sim, mas não tinha essa questão do... Por exemplo, o Revalida, por exemplo, era mais fechado, né? Abrindo agora justamente para fazer isso melhor. Melhora a qualidade, melhora o preço da saúde, porque acaba tendo concorrência, né? Porque esse pessoal acaba... Se os médicos fizerem o Revalida, eles saem do Médicos pelo Brasil, do Mais Médicos, montam consultório e saem do... Como? Se os médicos fizerem o Revalida, eles ganham o CRM, montam consultório e saem do Mais Médicos pelo Brasil, Médicos pelo Brasil. Não, mas com certeza tem aquele prazo, né? Para ter o Revalida, ele vai ter que ter um período de estágio supervisionado, né? Nesse período, de certa forma, ele tem que prestar um serviço à população. O que eu acho bom, então, o projeto como você... Eu acho que eu acho importante. O importante é chegar ao médico da maneira que for. Não é isso ou não? O problema é o seguinte, eu acho que nesse ponto... A população precisa de atendimento. A população precisa de atendimento. Agora, desculpa, eu prefiro muito mais dar oportunidade para os brasileiros, que estudaram fora, né? Dar oportunidade disso e naquilo, do que a gente ficar com esse convênio de Cuba, né? Acho que, na verdade, não é aquela coisa, sempre tem ar de supetão, não é isso ou não? Ele ter preparado esse projeto antes de chutar, não é isso ou não? E falta agora uma questão de condenação. Agora ele pode reincorporar os médicos cubanos, pelo texto que foi aprovado no Senado. Não, porque tem muitos que estão aqui, coitados, que não foram embora e fizeram um bom trabalho. Não podemos analisar se foi uma coisa que foi feita pelo outro partido, que tinha aquele convênio com o dinheiro, que esse pessoal, na verdade, os profissionais não tinham culpa, né? Na verdade, eles eram explorados. Exatamente, eram explorados. Então, eu acho que esses que ficaram aqui, nós também temos que dar uma oportunidade, que afinal, são seres humanos e o povo cubano não tem culpa do governo que tem, são nossos irmãos. Mas, olha, deputado, o Mais Médicos nem era, assim, de tantos cubanos, assim, de 23 mil, 7 mil eram cubanos no final do programa Mais Médicos. Então, não era tão cubano assim. Bom, na minha região, por exemplo, só tinha cubano. Eu não sei se eu fui, eu só fui, eu só fui. Mas, no início, eram mais cubanos mesmo, né? Mais de 50% eram cubanos no início do programa. É, dos 14 mil, 7 mil eram, metade. Agora, eu queria entrar numa outra questão. Essa declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que criou tanta celeuma, ele dizer que as pessoas não se assustem se, mais à frente, alguém sugerir aí um novo AI-5. O senhor acha que isso enfraquece a votação das reformas ou o andamento das reformas na Câmara dos Deputados? Uma vez ele já pediu desculpas, disse que não tem nada a ver com o AI-5, que ele não quer saber de AI-5, mas ficou ali, pelo que a gente pôde perceber inicialmente, uma desconfiança. Isso atrapalha as reformas? Olha, eu vou ser bem sincero. Quando o Eduardo falou, eu acho que ele tentou falar de um jeito, que foi infeliz, mas não é o que ele queria dizer. Mas viu toda a repercussão que teve. O Paulo Guedes aí, que está todo mundo falando bem, está indo bem, está tentando fazer o papel dele e tal. Falar uma coisa dessa, uma pessoa preparada como ele, errou o Paulo Guedes. Não tem necessidade de falar isso. É a hora que eu admiro ele. Tem alguns pontos que até estou estudando, como eu vou sair da comissão, estou estudando Economia. Tem alguns pontos que eu quero olhar lá, a questão de tributações e tal, que eu estou vendo que quando você... O senhor vai para a comissão de... Eu vou tentar ir para a questão da reforma tributária agora, porque eu penso um pouco diferente também em um ponto. Não sou economista, mas tenho amigos que eu vou estudar nesse sentido. Quando eu vejo, a gente não pode aumentar a tributação para os pequenos e médios, porque esse pessoal, na verdade, é o que gera a economia. Trabalha o ano inteiro, vai trocar o carro da mulher, vai fazer a viagem e tal. E diminuir a tributação dos bancos, dos grandes banqueiros e das grandes empresas. Nesse ponto, eu discordo totalmente. O senhor está se referindo ao projeto do Baleia Rossi? A discussão da proposta nesse sentido, inclusive a sugestão do próprio ministro. O senhor acha que não tem que baixar de banco? Eu acho que tem que incentivar o pequeno-médio. São 80% dos empregos do país, é nesse ponto que está dando os empregos. O banqueiro ganha muito. Então, tem que ser tributado mais. O pequeno-médio, se for colocar proporcionalmente o que ele ganha, ele paga muito mais imposto do que o grande. Então, é importante fazer essa conta. Essa conta não fecha. E essa conta não fecha. De onde vai vir esse dinheiro? Então, essa é uma questão. Outra questão também que eu acho que o governo deveria rever. O Sarnay fala isso. Tem três cargos que o presidente da República sempre tem que olhar com muito carinho. O procurador-geral da República, o diretor da Polícia Federal e o chefe da Receita Federal. E o presidente da Petrobras. Na questão da Receita Federal, eu acho que precisa-se, de certa forma, olhar mais isso. Nós estamos querendo fazer reforma, e estamos deixando de cuidar já da nossa arrecadação. Eu acho que nós temos que olhar com lupa essa questão, para não deixar de arrecadar nesse sentido, montar um mecanismo para estar, de certa forma, fiscalizando nesse sentido. A reforma tributária tem dois projetos, um na Câmara e outro no Senado. O desafio é unificar os projetos da Câmara e do Senado. Além disso, tem o projeto do governo, que ainda não chegou. E vai chegar atrasado, porque as comissões estão começando... Aí o senhor já está criticando a possibilidade de extinção do MEI, que é do pequeno, e do simples. O senhor acha que vai chegar a isso? Eu acho que nós temos que incentivar. Mas o simples já incentiva. Mas nós vamos estudar o tema e vamos fazer as contas. Esse é um tema que vai fazer discussão para o ano que vem, vou me preparar bem nas férias, vou ter tempo para poder contribuir com o meu país. Agora, o senhor acha que é possível chegar a um acordo entre Câmara e Senado? O senhor que está acompanhando de perto as discussões ali no Congresso, a gente vê que está tão difícil. Volta e meia, tem ali um estremecimento entre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, entre os líderes na Câmara e os líderes no Senado. Hoje, voltamos aqui ao assunto dos vetos, que foi um dos casos aí que deu também esse estremecimento entre as lideranças das duas casas. O senhor acha que na tributária, que é um assunto tão polêmico, ainda mais em ano eleitoral, vai ser possível chegar a um acordo? Bom, vamos voltar então mais uma vez. Eu acho, vamos botar lá atrás. Eu, muitas vezes, sou criticado, acho que vou ser até criticado pela minha assessoria, mas eu, para mim, se for para mim ganhar voto, falando o que os outros querem ouvir, eu não vou falar, vou falar a verdade. Nós temos que entender o seguinte, a nossa Constituição, ela foi feita totalmente no sistema parlamentarista. É, é verdade. É, ela é voltada... E com uma influência meio de esquerda. Ela tem um corpo parlamentarista. Aí, com uma influência norte-americana, na terceira votação, ela virou presidencialista. O que acontece? O que aconteceu? O presidente Bolsonaro, quando entrou, e entrou bem intencionado, é um homem sério, um homem que tem coração, conheço ele. É, às vezes está, mas é um cara que sabe recuar. Eu acho que é um cara bem intencionado. Essa onda que veio com ele, ele é um cara muito leal. Você vê que ele... O cara lá, ele é simples, aquele cara, ele vai lá comer comida com o cara, ele não esquece o cara, ele fala com os caras até hoje no Zap, porque eu sei o cara que ajudou ele no começo, essa é uma característica dele. Mas essa onda, quando ele chegou, ele trouxe muita gente boa, né? Você vê, tem muitos militares dando show aí, que não são políticos, mas estão dando show. Ministros também, né? Mas trouxe muito puxa-saco, né? Puxa-saco, puxa-saco quando você tem poder. Você está numa mesa, eu falo que eu sou deputado, você vai depurando, você vai tirando as pessoas. Porque eu falava uma coisa, eu vou pular da janela, não, para a polícia, você está certo, é isso mesmo. Eu acho que ele está agora caindo a ficha dele, que ele é presidente da República Federativa do Brasil, não é um deputado federal. Encarando que não adianta pegar toda a popularidade que ele tinha e tentar jogar... Por que o senhor está vendo essa mudança nele? Porque eu estou vendo um amadurecimento e estou vendo o Bolsonaro muito mais centrado. E olha, se você estiver criticando, eu critico como eu já critiquei em relação à China, mas eu estou olhando um amadurecimento natural nele. Você vê que em relação não criou problema. O presidente da República, olha só a situação que ele tem. Ele pode até não concordar com uma decisão do Supremo, alguma coisa, mas se ele fazer algumas críticas pontuais, automaticamente cria um acelhema com o governo. Ele não pode brigar com o parlamento, porque, infelizmente, o sistema presidencialista é um sistema, e a nossa Constituição, ele veta, o Congresso é banal de julgo o veto. Não tem como governar o país se é um governo de coalizão. E não é culpa dele. E ao mesmo tempo que acontece a consciência dele, e eu tenho um homem de consciência, e um homem bem intencionado, não vai ter política de tomar lá da cara. Está correto. Mas, por outro lado, ele também precisa fazer alguns palpites. Não é tomar lá da cara. Muitas vezes pode estar trazendo um cara de um determinado setor para estar ajudando no próprio governo. Trouxe um monte de pé de macaca. Não está saindo. Tem uns que nem sentou na cadeira ainda, com todo desrespeito. Ah, ministro de Grintinho. Tem ministro aí dando chão, mas tem ministro que nem sentou na cadeira. Qual que não sentou? Eu não vou falar por uma questão de ética, mas não sentou na cadeira. É só se ele pega, aconteceu... Não, é uma obrigação do senhor, pode falar. Vou falar que ele está indo bem. Eu acho que o Tarcísio está indo bem. O próprio Guedes está indo bem. Acho que a Tereza Cristina está indo muito bem. As maternas. Entendeu? Agora, o que acontece? Agora, tem algumas pessoas aí que estão sentadas, esperando. Agora, é a articulação do governo? A articulação do governo foi um fracasso. Um fracasso. Um fracasso. Isso está sendo hoje. Na minha opinião, não tem articulação do governo. Hoje, quem está pautando o Brasil é o Congresso Nacional. Através do presidente Rodrigo Maia e o Davi Acolume. Essa é a verdade. Agora, por outro lado, é menos verdade que, apesar de tudo isso ter acontecido, da maneira... O Bolsonaro é tão abençoado que acabou se aprovando a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência não vai trazer benefício imediato. Isso vai dar um reflexo externo de segurança. A tributária, sim, vai vir. Mas o que você falou, é ano eleitoral. Vai ter discussão. Talvez lá atrás. O que falta, principalmente aí, que está cercado de militares, os militares são preparados, é estratégia. Por exemplo, não era muito melhor, às vezes, engolir algum sapo desse ou daquele que não gosta ou teve um problema quando era deputado, ou disse daquilo para pensar num bem maior, para provar e fazer essa economia andar e chegar com a oportunidade lá em cima e, de certa forma, se consolidar. Por quê? Eu sou um cara de direita moderada, não essa direita xiita que tentaram implantar, inclusive, colaborador dos Estados Unidos, que, na minha opinião, não some em nada. O senhor se refere ao Olavo de Carvalho? Sem dúvida. Atrapalhou muito o governo. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Deputado, já fico convido para o senhor voltar aqui ano que vem, quando a eleição começar a pegar fogo aí pelo país. Muito obrigada pela sua participação. Muito boa noite. Boa noite. Zé Maria, mais um Frente a Frente. Muito obrigada. E semana que vem, né? É uma conversa boa essa mesa redonda aqui com o presidente da Comissão de Agricultura. Muito obrigado, muito boa noite. E para você que nos assistiu, uma boa noite. Até a semana que vem. E fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo para você. Boa noite. Boa noite.